Uma semana depois de ter sido nomeado pelo governo para ser o presidente do INEM, Vitor Almeida demitiu-se do cargo. Sérgio Dias Janeiro é a nova escolha do Ministério da Saúde para presidir ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Ana Paula Martins quer refundar o Instituto, mas o sindicato do INEM espera que o novo presidente arrume a casa. Os partidos querem explicações e o PS fala mesmo numa monumental trapalhada. Vitor Almeida foi nomeado há apenas uma semana pelo governo para ser o novo presidente do INEM, mas o tempo que esteve no cargo nem deu para aquecer a cadeira. Esta sexta-feira pediu admissão, ao que tudo indica pelo mesmo motivo que levou à saída do antecessor Luís Meira, o concurso dos helicópteros de emergência médica. No comunicado enviado às redações, o Ministério da Saúde diz que Vitor Almeida abandonou o cargo por não estarem reunidas as condições para assumir a presidência por razões profissionais e faça o atual contexto do Instituto. Mas, à TSF, Vitor Almeida desmente esta versão e destaca que a ministra sabe as verdadeiras razões que o levaram a bater com a porta. Sérgio Dias Janeiro foi a escolha do Executivo para assumir o novo cargo de direção em regime de substituição por 60 dias. Esta reviravolta apanhou o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar totalmente de surpresa. O sindicato acha estranho que a saída de Vitor Meira esteja relacionada com o motivo apontado pela tutela. O que terá vindo a público, o que terá relacionado com os helicópteros, a nós causa-nos estranheza, uma vez que o processo de um ajuste direto em vigor dos helicópteros foi ainda decidido pelo anterior que foi o Diretivo, que ainda está em funções. Não teve novos desenvolvimentos. Portanto, causa-nos estranheza que tenha sido esse o argumento, terão havido outros, mas até o momento o desconhecemos. Esta semana, na Comissão de Saúde, Ana Paula Martins disse ser preciso refundar o Instituto de Emergência Médica, mas a estrutura sindical diz que mais do que isso é preciso arrumar a casa. Nos últimos anos, o anterior legislativo do INAM tomou uma série de medidas que veio a destruturar a própria organização do Instituto. A Sra. Ministra fala em refundar. Nós preferimos chamar em reorganizar, em arrumar a casa dentro do próprio INAM, para que, com o devido planeamento que não tem existido ao longo dos últimos anos, se possa dar as respostas a curto, mas também a médio prazo com as medidas estruturais que o INAM precisa. Certo é que, em pouco mais de uma semana, este é já o terceiro presidente do INAM, o que levou os partidos a pedir explicações e o PS a incendiar ainda mais a situação, com o líder Pedro Nuno Santos a falar numa monumental atrapalhada que espelha a incompetência do governo. Legenda Adriana Zanotto